Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês, né? E hoje vamos falar sobre Rise of Runin, o jogo que teve hoje suas notas divulgadas para o grande público. Eu já fiz aqui a minha preview sobre o game, agradecendo mais uma vez a Playstation pela ótima entrega, onde a gente teve bastante tempo pra poder jogar, experimentar e tudo mais. A gente agora acaba de ver que o game está sofrendo um ataque enorme, e não só por parte de haters, mas também por parte da mídia e inclusive por canais que nem receberam o jogo. Existem várias pessoas aí que estão falando mal do game, de acordo somente com as notas que estão sendo divulgadas. E isso daí me lembra um jogo que foi muito injustiçado na época, né? Days Gone. Então, Rise of Runin, assim como Days Gone, tem gráficos de PS3 e estão rodando a 15 FPS? Bem, caso tu queira saber sobre isso tudo, vai deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra mim, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado muito rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio, que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos e concorrer a dois PlayStation 5, dinheiro no Pix e muito mais. Clica aí no primeiro comentário fixado, que é a sua chance de entrar pra nova geração gastando menos de um real. O sorteio será realizado no dia 23 de março, exatamente daqui a dois dias, pela Loteria Federal, em parceria do canal Bulldog Games, do canal Days Plays. Às 19h, 19h30, vamos estar ao vivo, né? Junto da Loteria Federal, para fazer a cobertura do evento e já premiar aqueles que foram sorteados, né? Primeiro colocado ganha PES, 5 ou 4 mil reais no Pix, segundo colocado ganha PES, 5 ou 4 mil reais no Pix, terceiro colocado ganha 2 mil. Então, vem ser feliz na nova geração, gastando menos de um real. Meus amigos, Days Gone, e sim, eu vou falar de Days Gone primeiro, foi um game que foi lançado ali em 2019. E eu me lembro o quão desastrosa foi a recepção do grande público para com esse jogo, né? Naquela época o canal era pequenininho, a gente tinha uma grande parte do público que ainda era de Monster Hunter e tudo mais. Só que eu fiquei espantado, porque um dos gêneros que eu mais amo é o gênero de zumbi. E toda a minha vida eu pensei, como seria um Resident Evil de mundo aberto? Ao mesmo tempo falando, não, eu não quero um Resident Evil de mundo aberto, porque ele vai virar action puro e vai perder aquele survival war. Mas sempre pensei, eu queria um jogo de zumbi de pandemia, estilo Walking Dead, estilo Resident Evil, estilo Madrugada dos Mortos, isso aí seria lendário. E aí os caras trouxeram o Days Gone, que era realmente um jogo espetacular, caras. Espetacular. Mas as críticas ao Days Gone destruíram o game em seu lançamento, a ponto de uma sequência do game ter sido abandonada. Hoje, grande parte do público chora falando que iria um Days Gone 2, por que não vai ter um Days Gone 2? E a culpa é por isso, por causa de vagabundagem que rolou no lançamento de Days Gone. Ah, mas o jogo tinha bug. Ok, bug ele tinha. A gente tá falando a real, vamos falar. Days Gone, ainda mais quem jogava no PS4 Fast e no PS4 Slim, ele era cheio de bug. Mas o que fizeram com o game, a ponto de falar que os gráficos eram datados, que os FPS eram ruins, que o jogo tava ruim, que o jogo era ruim, papapai, papapô. Isso daí foi uma grande mentira. E tão fazendo a mesma coisa agora com o Rise of Runein. Escutem o que eu estou dizendo. Eu estou vendo aí um monte de gente batendo no peito, detonando o Rise of Runein agora, né? Porque as notas são 76. Nossa, olha lá. Mais um fracasso da Playstation. Nota 76. Notas baixas. Meu Deus do céu. E essas pessoas nem jogaram o Rise of Runein. E caras, vou ser bem sincero. O Rise of Runein, ele está longe de ser um dos melhores trabalhos da Playstation. Na minha opinião, até porque ele não é um trabalho da Playstation, não é um trabalho do Team Ninja. Mas é exclusivo de PS5. Ele não é, não é um jogo tão bom quanto um God of War, quanto The Last of Us, quanto um Ghost of Tsushima. Mas exemplo, quem gostou do Ghost of Tsushima, provavelmente vai gostar do Rise of Runein. Por quê? Porque ele é um bom jogo no que ele se propõe a ser. Saca? É claro que quem está mais acostumado ali com os jogos da Team Ninja, vai se sentir um pouco menos incomodado. Ai, Kádia, mas graficamente tu não acha que faltou? Bem, vamos sendo honestos também. A Team Ninja nunca foi um primor em questão de gráficos ultra realistas. Mas ele está horroroso? Cara, sendo honesto, ele é o jogo mais bonito que a Team Ninja já fez. E volto a repetir, comparar isso com o PS3 chega a ser meio que ridículo. Quais são os jogos mais bonitos de geração do PS3? E não peguem o remaster, porque vocês estão lembrando de remaster que saiu o PS4 e o PS5. Acontece muito. Vocês vão lá e falam assim, ai, nossa, mas o God of War 3, ele era mais bonito que isso. Beleza, mas tu está falando da versão de God of War 3 do PS3 ou remasterizado de PS4? Está falando do Last of Us Part 1 de PS3 ou remasterizado de PS4? Está falando dos jogos que eram originalmente PS3 ou dos que foram remasterizados? Não tem jogo de PS3 mais bonito que esse. E volto a repetir também. As pessoas estão falando de um jogo que sequer jogaram ainda. Velhos, eu acho ele desde Nioh 1 o melhor jogo que a Team Ninja fez. Isso daí é um fato. Ele desde Nioh 1, ele é o melhor jogo que a Team Ninja fez. Ah, Kádia, mas tem um long, cara. O long é bacaninha, mas o Rise of the Ring é melhor. A história é melhor, o jogo é melhor. Aí, e o Nioh 2? Então, aí vai entrar naquele fator, né? Eu prefiro o Nioh 1 do que o Nioh 2. Mas se você prefere o Nioh 2, talvez então seja o melhor jogo que a Team Ninja fez desde o Nioh 2. Entende? No geral, eu penso que o jogo, ele não é 100. Não é um jogo 90+, mas também não é um jogo que está sendo massacrado conforme ele está sendo. Falar que ele é um péssimo game? Não. O maior problema do Rise of the Ring é a sua data de lançamento, sendo bem honesto, cara. Sair junto do Dragon's Dogma 2 ofusca o game. Dá uma nublada no que ele poderia ser. Faz com que você talvez nem olhe para o lado. Sabe aquele negócio? Tu está na balada, está com uma menina bonita, mas está cheio de outras meninas mais bonitas ainda. Mas tu já está com uma menina bonita. Ou então, cheio de meninas com a mesma beleza, ou então beleza próxima. Tu já está com uma menina bonita. Por que tu vai olhar para as outras? Entendeu? É a mesma coisa que, no caso, do Rise of the Ring e do Dragon's Dogma. O Dragon's Dogma é um jogo maior. É um jogo melhor, inclusive. É um jogo melhor, inclusive. Dragon's Dogma tem cheiro de Game of the Year. Tem cheiro de goth. Ele tem estilo de goth. Ele tem pompa de goth. Se o ano de 2024 for do jeito que a gente está achando, sem nenhum outro grande lançamento em vista, é goth. É goth. Se fosse ano passado, era goth. Seja honesto. Sou honesto aqui, quer dizer, para mim, se ele tivesse saído ano passado, ele era goth. Perderia para o de 2022, que foi o Elden Ring, perderia para o God of the Ragnarok, talvez. Mas ganharia do It Takes Two, de 2021. Na verdade, ele não era goth ano passado, não, porque baldo do juiz é melhor também. Mas estaria ali, pau a pau. É jogo para goth. Vai depender do que for sair. Então, fica ruim para o Rise of the Ring? Fica. Mas, falaram que estão falando, que o gráfico está tão ridículo, que ele é tão ruim, que ele isso, 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 aquilo. Aí, eu já acho exagero. Aí, eu já acho palhaçada. Aí, eu já acho que estão simplesmente querendo, é claro, um hype para falar mal do jogo, sendo que sequer jogaram. Acho que vocês devem comprar em pré-lançamento, pagar 350 reais? Não sei. Eu não pagaria. Eu não gosto de pagar 350 reais em nenhum jogo, né? Mas, tendo o Dragon's Dogma e o Rise of Ring, perdão, eu preferia comprar o Dragon's Dogma. Mas, é um jogo para você ficar de olho. E não rechaçar da mesma forma que rechaçar o Days Gone, lá no passado. Porque isso daqui pode dar uma bela de uma franquia. É um jogo excelente para quem gosta de mitologia japonesa, para quem gosta de combate medieval, para quem gosta de uma boa história. Essa é a minha opinião, tá ok? Comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Comentem aí se vocês concordam comigo ou não. Volto a repetir. Não é uma obra-prima. Não é o melhor jogo que eu já joguei em minha vida. Mas, também não é aquilo que estão pintando. PS3 com gráficos de PS3. E claro, 15 FPS. Palhaçada, né? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço. E fui! Fui! Fui!